Música X-Combat no Championship Fight da Vitaminas e Minerais aqui no ginásio do Fonseca Atlético Clube Vou conversar agora com o campeão da faixa roxa, né? Como é seu nome? Lucas Araújo Lucas Araújo, campeão da faixa roxa absoluto E ganhou uma premiação de 300 reais ou foi 500? 300 reais de dinheiro Isso aí, hoje eu fui campeão no peso e também na categoria aberta que é o absoluto Fiz uma luta no peso e três lutas no absoluto Consegui finalizar três aí e na final do absoluto foi bem disputado em quatro atletas duríssimo que é o João E aí a gente acabou empatado ali uma vantagem pra cada um Mas graças a Deus consegui atacar mais aí, ganhei na decisão aí do árbitro Você tá lá do caverna, né? Como é que é o nome da academia do caverna? Isso, lá a gente é caverna jiu-jitsu mesmo, entendeu? Isso aí, a gente é lá da Ilha do Governador, a gente treina lá Agora a gente tá com um espaço que é só nosso, entendeu? Que é melhor pra gente poder treinar, fazer, desenvolver as nossas técnicas A gente pode chegar na hora que a gente quer Não precisa ter aquele negócio de desmontar, montar tatame na outra academia É, aí agora a gente, graças a Deus, a gente tá com o nosso espaço aí, entendeu? Então tá vendo, a jiu-jitsu tá crescendo aí Tá, a gente tá crescendo, a gente tá chegando sempre nos campeonatos aí da Lerja Graças a Deus a gente sempre consegue também um troféu aí Que a galera vem fechando no peso, no absoluto Galera dura, tem uns moleques aí também que são juvenil, que é o Kibe E o Jacaré, que é o Gabriel Copp, que é o Matheus Ferreira Que é um moleque que tão quebrando aí sempre no peso, no absoluto Você quer agradecer algum patrocinador? Queria sim, cara Eu queria destacar aqui também meu patrocinador, que é a Pride Que é o predador lá da... que tá me fortalecendo aí no Kimono Queria agradecer também ao Rafael Rocha A Infiltre, que é uma loja de informática que também ajuda a gente A Flash Sport, que tá aí sempre cobrindo a gente aí nos campeonatos, né? Divulgando o nosso trabalho Queria agradecer a X-Combat Que, pô, cara, se não fosse o trabalho de vocês, a gente não estaria divulgando o nosso trabalho Que é muito difícil, vocês sabem como é que é o patrocínio A visibilidade Muito obrigado também à X-Combat E em primeiro lugar, queria agradecer a Deus que vem me ajudando muito, me dando força Que nada vem de nós, gente Sempre tudo que vem é de Deus que dá força pra gente estar aqui, treinar e chegar aqui e ser campeão Paulo, então, cara, parabéns aí, obrigado, hein, por ter falado com a gente Paulo Jesus no Championship Fight Vitaminas e Minerais aqui do ginásio do Fonseca Atlético Clube em Niterói